Coloque do pente de 30, ela rebola na minha pica Eu fumando um skunk E a corda de ouro, o maciço brilhando no pingente E o diabo Se ela quer dar pra traficante, quer levar a vida de patrão Tá iludida com os bandidos, mas tem razão não é ator Ela quer dar pra traficante, quer levar a vida de patrão Iludiu com o venicinho do crocódio, mas tem razão não é ator Vai, chega a colocada pro alto, balança ela pro lado e pro outro E se o novinho não desce do salto E pina tudo e sarra no cara Vai, bota glock na cintura, atividade modela e postura Ela joga que joga, ela tá maluca A novinha adorava em...